Amirca Cabral, tá além do coração Amirca Cabral, tá além do coração Amirca Cabral é nós herói e luta pra nós Camaradas, compatriota, partidos e patriota Um momento de silêncio pra soldados de Monte Chata Flor de revolução, futuro de nós nação Hoje nós destinos são na mão das gerações Geração que te sonha com política e migração Geração que te edifício e economia ocidental É aquele mesmo geração que te fala sobre cabelo Geração que te passa férias na América e Portugal Vamos à África, para isso Eu sou um legado, cultura, revolução e que a plateia Líder é que é patrão Patrões são na assembleia, sem visão pra nós nação Consciente de direito e de dever Caça fome de palavras, massa fome de poder Você que te alimenta, você Além da ostentação, dinheiro, fama e poder Não luta contra o regime, não luta contra a pide Hoje nosso governo pra sustentar tem que pide Tem que também diga remédia, ó que castiga A gente tá do frente de TV, te assiste Primeira Liga Ó que povo sem tritiro, governo nem cataliga Sede de consumismo, abuso, favorecismo Que dia que cada mal é dado o prêmio de ativismo Contra quem que mostrou afrostentrismo, que trouxe alcoolismo Cabral luta pra nos povo, pra nos terra Trano de miséria, ignorância, guerra Injustiça, submissão, que não impôs séculos atrás Baixo capitão, chicote, hórtica, pataz Oprimido, sem passo, sem esperança Pra nos guentes, sem justiça, liberdade Pra nos ser um povo, livre, independente Soberano e autônomo, com direito e condição Pra dar contribuição, pra futuro, não nação Cabral, o Messias de o tempo, um africano Destinado pra libertar-nos de julgo colonial Focando no Kibulã, luta por liberção Luta em que continua, liberta Cabo Verde Liberta Guiné, ergue fé IGC Pena ponte foi quebrada, unidade também No erro da cultura ocidental Preconceito com a nos menos cultura Que identifica aquele que hoje não é Liberdade sanamente, mas aquela nunca consiga Ideologia verde assim Povo deixa de sigo, jardim, EBI Liceu ou universidade, sociedade, cultura, comunidade Sem Cabral, é luta, passe a terra e corruptos a governar Nos bandeira, estrocal Nos hinos, estrocal Nos símbolos, estrocal Nos heróis, estrocal De um governo sem cifrão Político sem solução Solução, em China Cabral, na educação Busca a verdade para nos liberta de corrente Usa a nossa capacidade para servir nosso continente Amirca Cabral, da lenha coração Amirca Cabral, da lenha coração Amirca Cabral é nosso herói e luta para nós Amirca Cabral, da lenha coração Amirca Cabral é nosso herói e luta para nós Amirca Cabral é nosso herói e luta para nós Amirca Cabral é o herói e conheço Amirca Cabral é meu casa Tod Berezo de setembro de 1924 e na 20 Janeiro de 1973 Ele foi brutamente assassinado Nós, os africanos Não somos, não devemos ser Nem nunca seremos Assassinos do nosso próprio povo Nem cães de guarda dos criminosos colonistas portugueses Como sempre o fizemos Todos os nossos irmãos que abandonarem a tropa colonialista serão recebidos por nossos combatentes e pelas nossas populações com entusiasmo e serão tratados como verdadeiros patriotas da nossa terra. O nosso povo africano necessita da contribuição de todos os seus filhos, de todos os homens e mulheres, jovens e adultos da nossa terra, para realizar plenamente os seus objetivos de independência, de paz e de progresso. Mas a história só reterá com honra os nomes daqueles que, negando-se a colaborar com o inimigo do nosso povo e da África, forem capazes de dar a sua contribuição válida para o triunfo da nossa luta. Legenda Adriana Zanotto